Olá, eu sou Bruna Rossi e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram o poder e a política na semana que se encerra neste sábado, 30 de setembro de 2023. A disputa entre o Legislativo e o Judiciário ficou mais acirrada nessa semana. Na quarta-feira, 27 de setembro, em uma decisão conflitante com o STF, o Plenário do Senado aprovou por 43 votos a 21 o projeto do Marco Temporal, que já havia passado pela Câmara. O texto estabelece que só podem ser demarcadas terras indígenas ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O STF já havia rejeitado, em 21 de setembro, a tese do Marco Temporal. O líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, disse que o presidente Lula vetará o Marco Temporal. Na quinta-feira, 28 de setembro, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, tomou posse como presidente da corte. Ficará no cargo até outubro de 2025. Substitui Rosa Weber, que se aposentará e deixará ao tribunal. Ela completa 75 anos em 2 de outubro. O presidente Lula e o ex-presidente Sarney foram à cerimônia. Barroso disse no discurso de posse que quer intensificar o diálogo com outros poderes e com a sociedade. Sobre decisões controversas, declarou que, abrem aspas, não se trata de ativismo, fecham aspas. Afirmou que, abrem aspas, contrariar interesses, fecham aspas, é papel da corte. Também na quinta-feira, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, foi ao Rio Grande do Sul com integrantes do primeiro escalão do governo para acompanhar a situação do estado atingido por fortes chuvas. Ela foi recebida pelo governador Eduardo Leite e sobrevoou bairros atingidos pela chuva em Porto Alegre. Além da capital gaúcha, a primeira-dama também visitou as cidades de Mussum, Arroio do Meio e Estrela. Na sexta-feira, 29 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, passou por uma cirurgia em Brasília para corrigir uma artrose na articulação que fica entre o fêmur e a bacia, na região do quadril. O procedimento é chamado de artroplastia total de quadril. O tempo de recuperação é de três a quatro semanas. A taxa de desemprego caiu para 7,8% no trimestre encerrado em agosto. É o menor nível desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015, quando foi de 7,5%. O número absoluto de desocupados teve queda de 5,9% contra o trimestre anterior até junho, chegando a 8,4 milhões de pessoas. Na quarta-feira, 27 de setembro, o Tesouro Nacional divulgou dados sobre a dívida pública, que subiu 2,01% em agosto em comparação com julho. Os valores atingem R$ 6,27 trilhões, representando uma alta de R$ 123,16 bilhões no período. Pesquisa Poder Data mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 48% dos eleitores e desaprovado por 45%. É um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa, de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada de 24 a 26 de setembro de 2023. Eu sou Bruna Rossi e esses foram os fatos dessa semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigada e até a próxima!